Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Deus abençoe cada dia a vida de vocês. Se você não é inscrito no meu canal, convido você a vir fazer parte da minha família, né? Se inscrever no meu canal, deixar o seu like aí no começo do vídeo, vai ativar o sininho, né meninas? E meninos, deixar meu estalinho passando aí pra vocês aí embaixo. Comenta muito, compartilha meu vídeo, se vocês puderem, pra me ajudar, gente. E gente, vamos, nós estamos no rumo aos 500 inscritos, gente. Tô muito, muito feliz, viu? E grata a Deus primeiro, né? E a vocês que foram lá todos, que deixaram o seu joinha, que se inscreveram no meu canal, foram lá olhar, né? Tô muito feliz, gente. Vou virar aqui a câmera, mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Vamos para o nosso vlog de hoje, meninas? Meninas, o inacreditável, gente, pode acontecer, gente. Eu vou mostrar pra vocês, as minhas manhococas estavam com as folhas todas amarelas. Mostrei pra vocês, replantando ela, né, no vídeo. E mostrei pra vocês, ela tava toda amarela, né, meninas? E olha, meninas, o resultado dela, depois de todos esses dias, gente, ó. Tô esperando o momento ideal, pra me mostrar pra vocês, gente. Nas folhinhas dela, nas bordas, ainda tá meio amarelado. Mas ela já está bastante verdinha, gente, olha. Que linda, gente. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, né? Deus surpreende a gente e mostra que tem jeito. Ó as gravatinhas, né? O courofito que eu plantei junto, ó. Como estão, linda. Tanto tá linda o clorofito, que era só umas mudinhas. Como está linda as amiococas. Vocês ignorem a zoada, meninas, que é minha netinha aqui, mexendo no feijão. Olha, meninas. Vim mostrar pra vocês. Quando a gente pensa que não tem jeito, né? Elas têm jeito, olha. Olha, meninas, ó. Tá meio sujinha a folhinha. Depois eu vou passar um pouquinho de borra de café, né? De borra não, café mesmo. Quando a gente sobra do outro dia, já ensinei aí vocês, né? Olha, gente, ó, incrível. Ver amarela, né? Que era amarela. E ela voltou a ficar verde, ó. Impressionante, gente. É igual Deus faz com a gente, né? Às vezes a gente tá seco, né? Igual um galinho, né? Sem vida. E Deus pega a gente e transforma. Igual transforma uma planta, ó. A mão de Deus. A gente vê a mão de Deus, né? Nas plantas. É uma terapia. Pra gente. Então, linda, meninas. Vindo pra cá, ó. A gente não vê, gente, mas tá... Tem bastante sujeirinha aí no chão, ó. Vou limpar aqui minha copa, né? Muita gente conhece como copa. Aqui nós conhecemos como sala de janta. De jantar, né? Aí aqui tem bastante sujeirinha, ó. No chão, ó. Até tem bastante aqui, ó. Na cozinha, ó. Só que a minha parte hoje que eu vou limpar é aqui, gente, ó. Vou gravar pra vocês. Já tirei o tapete daqui. Olha, tem aqui um folgado, ó. Tá vendo, gente? Gente, fica cheio de pelo. Por isso que eu queria trocar por um mais claro. Não tão claro, mas mais claro. Porque fica os pelos dele todinho, gente. E vê mais, né? No escuro, né? Aí eu quero que eu colocasse um champanhe. Um bege, né? Um palha. Uma cor, né? Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Foi onde eu for colocar. Aqui eu tirei o tapete, ó. Já tinha lavado ele. Coloquei aí até nos stores aí que eu tinha lavado ele. Abrei ele e o vermelho, né? Aí, meninas, eu vou colocar ele, né? Vou limpar aqui o espelho pra vocês. Mostrar. Uma receitinha que eu aprendi, gente. Que eu nunca conseguia limpar ele, gente. Ele sempre ficava cinzento, né? Ficava com uma mancha. Aí eu aprendi uma receitinha com uma amiga também. Daí do... Daqui do... Do youtuber. Aí eu aprendi uma receitinha que é, ó. Top. Top, não precisa você estar gastando muito dinheiro, né? Pra limpar. É com o que você tem mesmo em casa. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá, meninas? Ó. Não tá muito sujo, porque eu limpo minha casa todo dia. Eu falei pra vocês. Vou trazer minhas plantinhas pra colocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Tirei minhas de boia daqui, gente. Vou fazer o replante dela. Se der tempo, eu mostro pra vocês. Eu fazendo o replante dela. Tirei minhas de boia daqui, gente. Mas eu quero dizer... Foi tudo o que me enamoro, me enamoro. Yeah. E já só queda dizer... Te entrego la llave, mi voz e meus planos. Amor de primeira, é o que tu me das a mí. E já não há maneira que de aqui me devolva. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. Amor de primeira, é o que tu queres pra mim. Só tu me sabes dar alívio, yeah. Todo o que tu eres, é o bendigo, yeah. Dame, dame, me hace lo que tu eres. Não se não se paga, só lo crece. É só um paraíso, por agora. E tu amor me... Bom, meninas, o que eu vou passar aqui no espelho é só uma bucha com detergente normal. Vou fazer assim, meninas, ó. Tirar essas coisas. Bom, meninas, o que tu queres pra mim. Tanto que hasta a minha alma o sentiu. Me destruí do mais do que pensas, pero... Aqui estou e sigo de pé. Confía em mim quando te digo. Se te rompes, cada pedaço que é o suelo cayó. Ele nos recolvió. E então... Serás mais forte que a vez anterior. Porque restaurou... Tudo o que se rompió. Eu acredito. 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 Você está me saudade. Eu acredito. Eu acredito. You are my healing You are my healing You are my healing You are my healing Comes like a feeling You wasn't on this side Of a fire burning Walking, bringing me to light My God, you're so much more Than just a feeling You are my healing You're my healing Healing me You're healing You're 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 healing O que na terra se canta O que na terra se canta O que na terra se canta Baila, te bate A lo hasta sin razón Que no importa quien te ve Al ritmo de esta canción En el cielo se oye O que na terra se canta En el cielo se oye O que na terra se canta Todo lo negativo fuera de mi vida Porque mi final será cuando Dios diga No me voy a dejar aunque tu me maldicas Tu batalla contra mi Ya esta perdida Ya me siento bien Me puse pa' mi Y todo lo que yo di Baila, te bate A lo hasta sin razón Que no importa quien te ve Al ritmo de esta canción En el cielo se oye No te pongas a pensar No te pongas a pensar Baila, bailalo, toma, gozalo Cambia tu vida Ven, disfrútalo Despiértete Estoy en mi son Óyeme cantar Son No voy a parar En el cielo En el cielo se oye En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye En el cielo se oye En el cielo se oye Que te conocí Que te conocí Yeah Te he vuelto pa' las primeras Cuando no tenía idea Lo que me trajo a ti Pero quiero decir Fue todo lo que me enamoro Me enamoro Yeah Y ya solo queda decir Te entrego la llave Mi voz y mis planes Amor de primera Es lo que tú me das a mí Y ya no hay manera Que de aquí me vuelva Amor de primera Es lo que tú quieres pa' mí Amor de primera Primera Amor de primera Primera Yeah Yeah Yes Yeah Tienes una cosa que no olvido No Tienes todo lo que necesito Yeah Dame, dame más de lo que tú eres No se, no se paga, solo crece Solo tú me sabes al alivio Yeah Todo lo que tú eres lo bendigo Yeah Dame, dame más de lo que tú eres Yeah No se, no se paga, solo crece Hey Es un paraíso Por a bora Y tu amor me lleva a la gloria Yo me pierdo En tus olas Y tú sola A mí me consola Porque cuando estoy contigo es una maravilla Llegaste a mi vida y leíste melodía Tú me diste todo lo que el mundo no podía Yo por ti Y por mí Como Rosalía Espera, no me dejes Hey No me sueltes Suelte Es tu amor lo que a mí me sostiene Sostiene Y ya solo queda decir Te entrego la llave Mi voz y mis planes Amor de primera es lo que tú me das a mí Y ya no hay manera Que de aquí me vuelva Amor de primera es lo que tú quieres pa' mí Amor de primera, primera Yeah Amor de primera, primera Yeah, yeah, yeah Yes, yeah Tienes una cosa que no olvido Meninas, vim aqui finalizar esse vídeo e mostrar o resultado pra vocês Ficou assim, bastante limpinho Limpei, mochei pra vocês aí com azulinho, né, e detergente Não enxaguei jogando água, meninas Fui trouxendo pano, né, trouxendo pano e passando Bastante vez, não mostrei pra vocês Pra não ficar muito comprido o vídeo, gente Mas ficou assim o chão, ó Limpíssimo Aí aqui, né, meninas Meu cantinho do café que eu mostrei pra vocês aí limpando, né Esse é o resultado Aqui na minha mesa, meninas Ficou assim, ó Coloquei o tapete, né, que eu tinha lavado Coloquei até nos stories do Instagram pra vocês que eu tinha lavado ele, né, meninas Aí ficou assim, ó Aqui, o buffet tudo limpinho, ó A diquinha que eu dei aí pra vocês, né, do... Como limpar o espelho, né, gente Só foi com detergente na buchinha, né E aí passa o paninho molhado e depois passa um seco Dando brilho, né Ó Gente, já tinha gastado bastante dinheiro, né Pra limpar ele fazendo produtinhos Nunca dava certo, ó, gente Você não precisa gastar muito, né, gente Ó, minhas plantinhas, coloquei ali, ó A minha maranta Aqui, ó A esfolhagem dela é linda, gente E coloquei aqui minha samambaia, tá bem? Mostrei aí pra vocês, gente E vou finalizar esse vídeo, né, gente E falando pra vocês Que não precisa vocês terem muito, né Precisa ter Deus Pra você ter força, garra, né Porque eu aprendi um ditado certo, gente O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada, né Quando a gente não tem Deus A gente não tem nada na vida da gente Tô aqui finalizando esse vídeo, meninas Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, meus amores Fiquem todos com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau